A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Você é supersticioso? O fim de ano traz uma boa oportunidade para diferenciar aqueles que são realmente céticos dos que acabam sempre mantendo alguns hábitos, que supostamente vão trazer bons fluidos na mudança do calendário. E para quem acredita na força das cores, por exemplo, a atenção. O azul deve estar presente com o branco no início de 2016. De uma maneira geral, somos um povo supersticioso. Mesmo quem pensa que não é. Normal. Come porco? Como. Usa branco? Come lentilha? Não, lentilha não, porque eu não gosto. Tem os que fazem tudo como manda a tradição. O que a gente sempre faz é a lentilha, né? A lentilha e... Ah, sempre tem as frutas, né? O romã, os figos, os doces, doce de figo, doce de coco. Eu limpo a casa, deixo ela bem limpinha, passo mel para trazer sorte. E superstição não falta. Comer uvas dá sorte. Peixe, fortuna. Verduras, não vai faltar dinheiro na carteira. E grãos. Ah, lentilha com forma de moeda, dizem, atrai dinheiro e prosperidade. As cores para a virada, azul e branco. Pelas religiões afro-brasileiras, o ano de 2016 será regido por Iemanjá, a rainha do mar, a mãe das águas e por Oxalá, o criador do universo. Isso significa que nossa tradição de usar branco, este ano, também pede a companhia do azul de Iemanjá. Um ano muito feminino, né? Um ano do azul, é um ano família e um ano muito do mental. Iemanjá é um orixá que protege as famílias. Oxalá é um orixá da paz também, um orixá da misericórdia, um orixá do branco, né? Que vem nos trazendo também essa questão de paz. Para quem vai entrar o Réveillon na praia, atenção. Para receber bem um ano de Iemanjá, é preciso pular não sete, mas oito ondas. Que é a conta da mãe Iemanjá. Por quê? Porque realmente descarrega, descarrega. Então não só pulem as oito ondas, lavem as mãos, passam uma aguinha atrás do pescoço, é ótimo para descarregar as energias negativas. Barquinhos, de preferência, se for biodegradável, melhor para colocar ali. E o vidrinho do perfume abre e joga na água. Ela vai aceitar e vai achar, vai ficar bem feliz com isso. Aqui.